Beijo na boca A moda agora é enamorar pelado Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é enamorar pelado Enxaga a mão pra cima Bate na palma da mão E mexa o seu corpo Vai descer até o chão Enxaga a mão pra cima Bate na palma da mão E mexa o seu corpo Vai descer até o chão Agora quero ver Quero ver você pôr lá Agora quero ver Quero ver você dançar Agora quero ver Quero ver você dançar Bate na palma da mão Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é enamorar pelado Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é enamorar pelado Enxaga a mão pra cima Bate na palma da mão E mexa o seu corpo Vai descer até o chão Enxaga a mão pra cima Bate na palma da mão E mexa o seu corpo Vai descer até o chão Agora quero ver Quero ver você dançar Agora quero ver você dançar Agora quero ver Quero ver você beijar Quero ver você dançar 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 A gente já vê, tá? Uma canção, tá? Eu... Oh, Deus. A música de música é milagros. A música de música Ah, a música de música A música de música Tchau!